Dada a partida Galera, vamos pra... Sei lá, mano Vou fazer um rolê aí, tá ligado? Acho que vou dar praia barra mares, pai Eita desgrama, meu irmão Sabe o que tá rolando ali, galera? Ali tá rolando o seguinte O maluco tá lavando a calçada dele, tá ligado? Lavando a calçada dele com a mangueira Tomando um vinho com a taça Daquela que já pega um litro A taça é muito grande, mano Você já bota ali um litro de vinho dentro dela, tá ligado? Ouvindo só Timaya O dia todo de Timaya Timaya é um som massa, né, velho? Eu não vou... Vou entrar por ali, tá ligado? Aê, pronto Então, o cara tá ouvindo Timaya Desde nove horas da manhã Que esse maluco tá ouvindo Timaya São duas horas da tarde agora E esse maluco começou nove horas da manhã E só Timaya, meu irmão Só Timaya tá... Eu gosto de Timaya Mas deu enjoada Cheguei meio-dia do trampo, tá ligado? Ele tava escutando Timaya ainda E tô saindo agora duas horas da tarde Vou na praia fazer um rolezinho E ele ainda tá escutando Timaya, tá ligado? Vamos que vamos, né? Vamos fazer esse rolê aí Vamos ver o que vai acontecer É praia, é sol É primavera ainda Nem é verão E o sol já tá rachando Esbagaçando Tá ligado? Vamos entrar na Avenida dos Navegantes A Avenida dos Navegantes Ela não era assim asfaltadinha não Viu, galera? Agora ela tá toda asfaltadinha Aí você me pergunta E aí, mano? A grande coisa, o asfalto Pra Porto Seguro Era grande coisa Muita coisa Aqui na Avenida dos Navegantes Por quê? Porque não pode Não pode asfaltar aqui a cidade, mano Tem a metade da cidade tombada pelo patrimônio histórico E tem um órgão aí O IFAM Que ele fica coordenando essa onda aí De não poder asfaltar De não poder mudar a frente de determinadas casas Que são muitos anos, tá ligado? Casas antigas Mas aí a Avenida dos Navegantes tá asfaltada Tá tudo asfaltado aí, tá ligado? Deram um jeito aí Na quebrada, na madrugada Não sei como é que foi o esquema Eu sei que asfaltaram tudo, meu irmão Aqui, ó Asfaltaram tudo A cidade vai perdendo aquele aspecto, né De cidade antiga e tal Vai se modernizando Mas, irmão, fazer o quê, né A gente não tem como segurar o sistema O sistema vai se modernizando E é nóis Vamos que vamos Vamos pra frente E aí, beleza? Ficou esquisito aqui Porque eu botei o celular em uma posição Meia de ladinho Botei ele num tocozão muito louco E peguei o violão E tem um pessoal ali na frente Tá ligado? E quando tem gente olhando pra você É tenso Você não consegue fazer o vídeo com a mesma Mas é assim, meu Eu acho que é assim que é mais da hora, tá ligado? É assim que é mais da hora Que você muda muito o seu Fica com vergonha Você fala normal Depois você não fala mais normal Mas, enfim Vou até trocar de posição Galera, é o seguinte Na realidade, não é muita coisa Que eu tenho pra falar com vocês, não É isso aí Opa Ia fazer um som pra galera aí Mas o celular não quer ficar de boa, né, meu irmão? Eita desgraça Bora, galera Vamos fazer um som aqui Mudei a posição O celular ficou de boa agora Esse aqui vai ser o hino Galera, esse violão tá desafinado O jeito mais louco de afinar violão que você já viu Na sua vida É o jeito que eu afino, tá ligado? Eu aprendi a afinar violão, sabe com quem? Com um primo meu chamado Enéas O YouTube, o WhatsApp Essas paradas todas servem pra isso Pra gente poder trocar uma ideia Tecnologia Todo mundo aí, ó Conectado Se você não quiser mesmo participar Você pode sair Mas mesmo assim você fica ligado, viu? Fica ligado que aí você caiu no sistema aí já é Porque ele me ensinou a afinar violão, velho É a maneira mais louca que eu já conheci de afinar violão É uma música, velho Muito das antigas De 1900 e... Ó, velho Acho que é 1800 e alguma coisa, doido O bagulho é muito velho Porque eu nasci em 81, brother Aí eu passei 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Nos anos 80 Na verdade, então quer dizer Eu participei dos anos 80 Pro 9 anos de anos 80 Essa música do Leandro Leonardo, se eu não me engano Ela não é dos anos 80 Ela é dos anos 90 Ela fez muito sucesso no Brasil Então eu que não sei cantar ela Cantá-la Cantá-la a ela Eu que não sei cantar, meu irmão A música Eu sei qual é o toquinho dele E aí o que acontece? A primeira corda você vai fazer Se bater a música tá legal Tá vendo? Lá em cima a mesma coisa Inventaram o afinador pelo celular E o afinador aqui no violão também Eu não tô usando mais Tá filmando, pai Que isso, garoto Tá filmando? Tá filmando Uhul! Olha pra cá Galera! E aí? Tá matando Eu caí mais do caninho Uhul! Uhul velejador! Aqui tá minhas paradas aí, tá ligado? É... Meus malabares Ixi, vou dar uma areada aqui, ó Ah, moleque! Dá um brilho, filho Agilizar a comida pro filho Uhul! Você permite eu fazer só um som aqui? Não! Olha que pedacinho legal e interessante Se liga, presta atenção Tem muita gente aí que é impaciente Passou de um minuto o vídeo Eles não querem ver mais Quando passa de cinco minutos Eu não quero ver mais não Também Vídeo muito grande Se for um videozinho assim De trocar ideia Não acrescentar muita coisa, né? Um vídeo aí de pesquisas E tá alguma coisa na internet No YouTube Claro que eu fico aí Uma hora, duas horas, uma hora e meia Tanto faz Agora aqui eu vou cantar um pedaço da música, tá? Eu sei que faz cara de quem não gosta de mim Mas por dentro gosta e por fora é tradição Eu sei que por dentro acredita em mim Mas por fora quem dita é a religião Você me diz vai raspar esta barba Vem da sua toca que eu vou jogar fora Pois essa sua roupa é muito louca Jesus tem que mudar sua vida Eu sei que você se importa comigo Quer que eu ande na moda Dessa sua concepção Tchau galera, acabei me empolgando demais Eu tiro a falta de perdão Oh meu Jesus Eu quero usar Na sua roupa Galera, tchau pra vocês Um abraço Até o próximo vídeo Eu estou na praia Estou De boa com meus malabares E o meu violão Lembrando que eu tenho um canal no YouTube Chamado Kombi Arroz E vai pra lá Porque Lá você vai se inscrever no meu canal E vai ver todos os vídeos Aqui no Facebook Eu boto só alguns, tá ligado? Bora galera Galera, vamos embora Chegou Tá na hora de ir embora galera Mas antes O açaí Antes nós vamos passar no açaí